Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do oitavo ano, na aula de hoje a gente vai revisar um pouco do que a gente viu, certo? Pra quem não sabe, a gente está estudando métodos contraceptivos, o que são isso? Formas de se impedir a contracepção, ou seja, a gravidez, certo? Existem métodos naturais, como eu expliquei há três semanas atrás, que não usam nada. Quais são os tipos de métodos naturais? Coito interrompido, que é o homem não ejacular dentro do tenor vaginal. Tabalha menstrual, que é a mulher não ter relações durante o 11º até o 14º dia, após o 1º dia de menstruação, que seria o período de fertilidade, então ela não tem relações sexuais nesses dias, caso ela não queira engravidar. Se quiser engravidar, você tem que intensificar o período aí de coito nesses tempos, certo? Os métodos de barreira, como camisinha masculina e feminina, que a gente vai estudar mais profundamente hoje, certo? Os hormonais que a gente viu na aula passada. Quem lembra aí de três métodos hormonais que a gente estudou? Boa mensagem. Lembra, Boa mensagem. Que é o método hormonal que a gente estudou? Hormonal. Milagreção. O que é que vai falar na coisa? Remédios. Tudo isso são métodos hormonais, que consistem em injetar no corpo da mulher, ou os dois hormônios femininos, progesterona, mistrógeno, ou apenas um deles, certo? Vimos, a famosa fila é a seguinte, né, que tem que ser usada após 72 horas, após o ódio sexual, se eu tomar antes, você quer ver o que acontece, e quanto mais próximo da relação, tipo assim, se você teve a relação de uma fila de 5 dias, 5 horas depois, a eficácia vai ser muito baixa, o horário ideal para se tomar a fila de a seguinte é 72 horas depois, certo? Existem dois tipos de fila de a seguinte, a de uma fila só, que você tomou de pronto, e a de duas pílulas, que você toma a primeira 72 horas, e a segunda 12 horas a primeira Não existe mais o que pode ser apetite, faz comigo, a gente já discutiu isso, né? Eu sei, mas o outro que eu tomo italiano, eu tomo nele Já tomou o apetite? Não E como é que você sabe? O senhor contou O senhor contou O senhor, o senhor contou Tá sorrindo demais você, viu O senhor contou O senhor e aí começa a viver a realidade O senhor contou aqui, o senhor fica com o valenciamento O senhor contou Ah, tá Vai, vai lá Vou, deixa a prova, tá ligado Fima E tá tudo bem, né? Isso não quer dizer nada Não é, não Tá vendo aí Ó Tem a contracepção injetável também, né? Certo? Lembrando que nenhuma vacina, nem nenhuma injeção passa HIV, certo? Só pra deixar bem claro aí, caso alguém tenha essa dúvida. Ó. Ó. Pra gente terminar esse assunto, só falta um tópico, que são os métodos de barriga, certo? Ah, não, tem aí, métodos. Já não vou me dar, né? Não, não conseguia ver o pódio. 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 Se tiver muito tempo, é lindo. 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 Mas, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode, claro que pode. Todo mundo é livre. Se tiver muito tempo, é lindo. Se tiver muito tempo, é lindo. Se tiver muito tempo, é lindo. Não. 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 Se tiver muito tempo, é lindo. Não. O que é isso? 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 Graças a Deus, né? Ó, já passaram os cinco minutos pra vocês copiarem, entendeu? E aí, pessoal! E aí! Ó, a gente estudou os métodos hormonais, certo? Que a partir do hormônio injetado no corpo da mulher, eu posso impedir a ovulação, impedir a formação do zigoto, certo? Ou impedir que o zigoto e o espermatozoide se encontrem. Eu tenho todas essas possibilidades no método hormonal. No método de barreira, eu vou impedir que o espermatozoide encontre com o óvulo, certo? Ó, primeiramente a gente tem a famosa camisinha. A camisinha é o método mais seguro, mais eficaz, certo? Então, até aí, embaixo aqui vocês vão botar observação. Ou só o óvulo é essa? Pois é, enfim. A camisinha é um método. É um método. É um método. É um método. A camisinha é um método. É um método. Mais seguro. A camisinha é um método. Mais seguro. Mais seguro. Vírgula. Às vezes. Mais seguro. Mais seguro. Mais seguro. A camisinha é um método. Duplamente, contra a gravidez e o vexão. Otávio, vai ler para a gente o que eu acabei de ditar. Lê aí, Otávio. O que eu acabei de ditar? Porque a camisinha, ela protege do planeta, porque ela vai envolver no material geralmente de látex, no caso a camisinha aqui masculina, o pênis masculino, certo? E aí quem é alérgico a látex, quem comprar a camisinha específica, fez de outro material, geralmente é bem mais caro. Quem for alérgico a látex, tem que comprar uma camisinha para quem é alérgico a látex, feita de outro material, de lágico, etc. Funciona do mesmo jeito, só que o látex é mais barato, e por isso que geralmente a maioria das camisinhas é feita de látex, certo? A gente, graças a Deus, tem um sistema de saúde muito eficiente, e qualquer pessoa que estiver precisando de camisinha, pode ir na UBS. O que significa UBS? Umidade básica de saúde conhecida como postinho ou posto de saúde, certo? Ir lá e pedir camisinha tanto masculina quanto feminina, certo? Certo? Envolvendo o pênis masculino, eu vou impedir o contato pele com pele, né? Eu vou ter uma tomada de plástico e impedir esse contato. É um método que diminui a sensibilidade do pele em ano em 3%, certo? Uma quantidade muito baixa para a vantagem que tem, porque eu estou contando no mesmo tempo. Contra infecções, certo? E contra a gravidez. Claro que tem riscos. Quais os riscos da camisinha masculina? Primeiro, pode estourar, certo? Mas pode estourar, porque geralmente a gente não sabe colocar direito. E aí você põe nesse ar em cima, certo? E aí quando a gente já pula, ele enche aquele espaço e a camisinha pode estourar, pode acontecer, certo? Também acontece às vezes que algumas pessoas furarem de propósito a camisinha, certo? Acho que vocês já viram ensinando ela, já viram? A pessoa vai lá, pega o branco e fura a camisinha, certo? Agulha. 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 E aí você vai ter... Quem pode pegar alguma infecção aí se eu furar a camisinha? Para isso, para a mulher? Só a mulher. Porque eu vou ter... Estar passando um chamatozoide do homem para a mulher. Mas eu não vou ter o contato da mulher com o homem, certo? O contato pele pele. E aí, nesse caso, se furar a camisinha, só quem pode... Pegar a doença é a mulher. Teve um caso em Dubai. Não sei se vocês viram, mas eu vou ver para você botar no Google. Vocês vão ver. Uma empregada de um hotel bem famoso em Dubai. Ela esperou um cara bem rico ter relação de camisinha. Aí ele pegou a camisinha e jogou no lixo, certo? Ela foi na camisinha e botou dentro dela. E ficou milionária, né? Aí o cara foi na justiça, sendo que ela ganhou por direito. Porque o homem, por lei, ele tem que preservar todo o seu sêmen. Eu sou responsável por todo o seu sêmen. Todo homem é responsável pelo sêmen e tá. Entendeu? Então, se alguém... Se ela fez isso legalmente, lá em Dubai, no Casca, ela criou a causa. E se o homem quiser doar o sêmen, faz sentença artificial. Aí você assina um termo e você se torna irresponsável por aqui. Quem se torna responsável é a clínica. Ganhar 40 reais e um lanche. Tá? Mas a gente tem a partir de 20 anos. Foi aí, Alex. É isso aí. É metade. E meio que aí você é selecionado. Você responde vários questionários e aí... O que você pode fazer com esse suquinho? Você não tá calando? É porque assim... É porque assim... Toda clínica que possui um banco de espécie lá... Ela procura ter uma variabilidade nos tipos... Nos penótipos das características masculinas. Então, por exemplo... A clínica já teve muito doador noiro. Então, ela vai procurar um doador moreno. E vice-versa. A camisinha feminina... Ela é como se fosse... É um tubo. Certo? Sendo que um lado é fechado e o outro lado é aberto. A camisinha feminina é como se fosse um tubo. Um lado é fechado e o outro lado é aberto. Certo? Você vai fechar... As duas partes são duras. Certo? Aí você fecha... A parte... É... Fechada... E coloca aí... O introduz dentro da... O canal vaginal. Certo? Aí vocês podem se perguntar... Eu posso usar as duas ao mesmo tempo? Não. Porque látex com látex... É... Possibilita... O rompimento. O que é que látex? Látex é um tipo de plástico. Certo? Se você tem látex com látex... Eles têm a sua face na carne. É por isso que também não se usa mais do que uma camisinha. Você não pode botar uma camisinha em cima da outra. Porque você vai ter látex com látex. Exatamente. E aí... É melhor usar uma. Certo? E se tem 40? 40 por quê? 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 41 por quê? 42 por quê? 43 por quê? 43 por quê? 43 por quê? 43 por quê? 44 por quê? 44 por quê? 44 por quê? O diafragma, como é que funciona o diafragma? O diafragma é assim, é como se fosse um cópulo, meio circular, certo? E a mulher vai usar, ela prende o diafragma, faz assim, e coloca dentro da vagina. E ele vai ficar assim, como uma barreira, para impedir que este montozoide entre dentro do útero, certo? Ele pode ser reutilizado várias vezes, mas ele pode também apresentar riscos de infecção, certo? Caso você não faça dinheiro dele. Ele tem que ser uma comunidade, não? Interna? Seria bem interna. Só que ele é reutilizado. Não, é descartado. É reutilizado. Você pode usar por quatro anos. Aí tem que ir lá e bota. O diafragma. O diafragma. A mulher introduz a intervagina, só que ele não produz com infecções. O que é estormecida? Estormecida, como você está dizendo, sida vem de quê? Você lembra o quê? Isso é sida. Isso é sida. Esse nome sida vem de, realmente, de matar, certo? Vem de origem grega, vem de origem grega, que significa, de fato, matar, destruir, etc. Inseticida, que mata o inseto. O herbicida, mata a planta. Molucicida, mata molusco. Como o cara muda. Suicida. Suicida. Que mata a si mesmo. Que mata a si mesmo, certo? Que mata o outro. Homicida. Levanta a mascarada e mata. Que é um serviço aí da língua portuguesa, certo? E aí, os esparticidas matam os pigmentos da saúde, certo? Eu posso aplicar gel, creme, espuma e supositórios todos de uso feminino, certo? E o Dio? Não. Eu não sei se eu deixei claro na aula passada. Eu não sei se eu deixei claro, não sei repetir. Por que não existe? Isso é uma discussão muito importante que é feita aí no mundo todo. Por que não existe métodos anticoncepcionais masculinos? Se a mulher tem uma possibilidade bem pequena de engravidar e o homem pode engravidar, a chance, né? Vai dar um ano a mulher engravidar? Uma vez. E o homem, quatro milhares. Pode fecundar, né? Ele vai poder engravidar. Machismo? Quinto. Não. Não. O homem pode... O homem pode tentar cuidar. Ele dá o primeiro passo. Quais vezes? Um milhão de vezes. Não, não. Não existe. Não existe porque infelizmente a ciência não está sempre no contexto social e temporal. Então, infelizmente a ciência não produz os comportamentos sociais. Então, não é feito pesquisas como isso. Quer dizer, já existe no mundo. Só que por apresentar mesmo os problemas que estão vivos, vão descartar, né? Mas por quê? Mas como assim? Tipo, na sociedade. Não tem certeza que não tem nada mais para produtos? Mas por que não tem nada mais para poder tentar cuidar daquilo. Isso é uma privilégia? Então, o homem não vai ter esse privilégio. E se não ser privilégio, também vai ter essa questão. Porque se não é privilégio, tem o homem. Enquanto isso vai ter tempo, nem nós, porque eu vou contar... É uma questão social muito boa, discutida no mundo todo, inclusive aqui falando sobre Dio, o que é que significa Dio, dispositivo, que é o que é Dio. Se eu tiver aqui, aqui eu tenho um, tá ligado? Certo? Se aqui é filão útero, como é que vai funcionar o Dio? O Dio é em formato de T, certo? Ele fica assim, e aí ele vai impedir com que o esperma passe por aqui. Tanto o Dio quanto o diafragma só pode ser usado por recomendação do ginecologista, porque ele vai medir, de fato, a circunferência do canal vaginal feminino pra poder dizer qual a mulher deve comprar, certo? E aí ele volta lá e pode durar até 5 anos. Existe uma discussão muito grande sobre se o Dio faz ou não faz mal a mulher. E outra discussão também que existe no SUS, tem um argumento fortíssimo de... Porque assim, se uma mulher hoje quiser aplicar o Dio, ela tem que ter assinatura por escrito de algum parceiro. Certo? Não. Por que? Por que? Por que? Mas você é? Mas você é mais chique? Quem é? Ele trouxinha de aglindo do que que é a mulher? Ele pode ir com a mulher. Não. Não. Fica assim... ... Deixarem eu botar aqui um exemplo... Deixa eu botar aqui a imagem, viu, para vocês verem. Existe um movimento muito grande dentro do SUS e de outras instituições de saúde pra se barrar isso. Isso é uma lei, ó, pra vocês terem noção, essa lei que obriga os hospitais a terem autorização de imunos é uma lei da Decana de 20, que exige até hoje. Minha irmã, quando ela quis botar o vinho, o namorado dela teve que ir lá. Ó, como é? Porque ele é flexível, então você bota ele em seguida, mas quando ele chegar no outro, é assim. E aí E aí E aí Viu, viu? Viu como é? Viu? Ó Existem várias implicações atualmente sobre o fruto, certo? A primeira é essa, que é uma questão muito polêmica, de a mulher ter que autorização de um homem, certo? A segunda, a segunda polêmica é... Interferenou o corpo da mulher. E aí O que vocês acham? Bruno, você conheceu o vinho Zatrio. Eu não queria falar nada não. Ainda bem que vocês chegaram a essa conclusão, para depois dar um lado do treinador e começar a me atender fixamente a esse tipo. Aí vocês teriam a conclusão o que vocês quiserem. Certo? E o Dio pode ser em dois litros. De cobre, a corda serve para retirar. É, mãe. 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 É, mãe.